Na hora de Deus começo Na hora de Deus começo Padre Filho Espírito Santo Padre Filho Espírito Santo Hora viva São Gonçalo Hora viva São Gonçalo Por ser o primeiro verso Que pra São Gonçalo eu canto Que pra São Gonçalo eu canto Hora viva São Gonçalo Hora viva São Gonçalo São Gonçalo está se rindo São Gonçalo está se rindo De pezinho na tripeça De pezinho na tripeça Hora viva São Gonçalo Hora viva São Gonçalo No reino do céu se veja No reino do céu se veja O dono desta promessa Hora viva São Gonçalo Hora viva São Gonçalo Glorioso São Gonçalo Glorioso São Gonçalo Glorioso São Gonçalo Aceitai a Romaria Aceitai a Romaria Hora viva São Gonçalo Hora viva São Gonçalo Que o Romero São Gonçalo Que o Romero São Gonçalo Que o Romero São Gonçalo São Gonçalo vai-se embora São Gonçalo vai-se embora Hora viva São Gonçalo Hora viva São Gonçalo São Gonçalo se despede Pra nos esperar na gloria Pra nos esperar na gloria Hora viva São Gonçalo ala viva São Gonçalo Hora viva São Gonçalo